É isto o que Deus deseja Irmão, este é o tema do nosso devocional de hoje Eu sou o pastor Guilherme Estou aqui agradecido por ter você mais uma vez aqui Nos acompanhando, participando conosco aqui Desses devocionais Nós colocamos diariamente nas nossas plataformas No Youtube, no Instagram e também no Facebook No Instagram tivemos aí uma pequena instabilidade E eu não sei se está aparecendo o vídeo aí para todos Mas nós postamos ele ontem, inclusive O devocional de ontem E para algumas pessoas parece que não está aparecendo É algo da plataforma, está havendo aí alguns problemas nesse sentido Mas diariamente estamos disponibilizando no Youtube E também no Facebook, além do Instagram Hoje nós vamos tomar a escritura de 1º a João, capítulo 4, versículo 9 Diz, nisto se manifestou o amor de Deus Para conosco, que Deus enviou o seu filho unigênito ao mundo Para que por ele vivamos Amém? Na mensagem em amor, pregada no dia 14 de março de 1958 Lá bem, já no seu final da mensagem Parágrafo 122 ali, mais ou menos Ele contou a história de um amigo seu Homem chamado Bert Era um grande caçador ali Porém, era um caçador com um coração muito cruel Ele gostava de abater os animais Sem um controle, apenas por prazer próprio Vamos dizer Eu sempre gosto de lembrar as pessoas Que acompanham aqui os devocionais Que quando citamos a respeito Destas caças que ele fazia ali Eram coisas que eram legais Dentro da lei, obviamente E por temporadas Então, há uma demanda muito grande De determinado animal Uma temporada do ano Ela é liberado, então A caça para aqueles animais Com uma restrição, um limite de quantidade E todo esse processo Como é feito aí com a pesca, né? Em determinadas épocas do ano E em determinadas regiões aqui do país também Então, ele não gostava E ele não era adepto De simplesmente ir lá Caçar por caçar, vamos dizer Matar para ver o tombo, né? E deixar lá Não, ele respeitava aquilo O que ele fazia ali Ele consumia, né? Aquelas carnes e tudo mais Mas o assunto aqui é que Seu amigo não era deste jeito Ele tinha uma índole muito mal Um pensamento muito mal E ele não escolhia, assim Ele não observava Se aquilo era já um animal Mais velho, mais novo Ele simplesmente queria atirar E numa dessas caçadas Ele levou consigo um apito E este apito imitava O som de uma corça Imitava ali o barulho de uma corça E o irmão Brana contou Dos 122 a seguir Que num determinado momento Naquela caça Ele se abaixou Ele pegou aquele apito ali E ele soprou aquele apito E a menos de 30 jardas de distância Uma grande mãe corça se levantou Enorme, grande Apareceu a poucos metros dele Aquele homem ficou feliz Porque agora O seu apito tinha funcionado E ele tinha diante dos seus olhos Uma grande presa Para abater com a sua arma de fogo E ele diz Ora, ela olhou E aquilo não era comum Para aquela hora do dia Qualquer caçador saberia disso Ele soprou novamente E ela saiu para o aberto E isso é totalmente contrário A natureza daquele ser Se mostrar no aberto Daquela forma Em uma estação de caça E ela era uma mãe Esse era o grande problema Ela era uma mãe E o seu bebê Estava em problemas Então o comportamento Anormal daquele animal Se dava porque Ela sentiu um perigo E sabia que seu bebezinho Estava por ali Aquele caçador Não via estas coisas Não observou estas coisas Mas aquela mãe Se levantou ali Se pôs diante da mira Daquela arma Preocupada em localizar O seu filhinho ali A sua cria, né? E aquele caçador Burst olhou para mim Com um sorrisinho estúpido Em seu rosto E eu pensei Ah, você não vai fazer isso Você não vai atirar Nesta corsa E ele apontou a arma E quando fez A corsa viu o caçador Ela olhou Viu aquela arma de fogo Viu que estavam bem próximos Ela hesitou Ela olhou Ela olhou Mas ela ficou quieta E parada Podia ter corrido Podia ter salvo A sua própria vida Mas ela parou ali Tremendo Parou ali Em pânico Mas não teve como correr Da mira Daquele caçador Normalmente Elas correm Mas o que foi aquilo? Ora, aquilo É porque o seu bebê Estava em problemas Veja que atitude, irmão Nossa, ele usou ali A natureza Sempre usava Estes exemplos ali Era um meio Que ele sempre vivia Então tinha suas experiências Daquele lugar Mas observe Quantos Quantas vezes Nós temos visto também Na história humana Relatos extremamente Importantes aí De mães que pararam Também na brecha Por seus filhos Às vezes na mira De armas de fogo Elas não saiam da frente Para proteger seus filhos Filhos que desprezavam A elas Filhos que menosprezavam A elas Mas que na hora Do perigo Do risco Eminente de vida Ali De morte Aquela mãe se colocou Ali sem pensar Duas vezes Ora, isto é um amor Tão puro Tão verdadeiro Sabe? Este Nós estamos olhando hoje Por exemplo Para a sociedade Hoje Encontrando que os filhos Cada vez menos Estão respeitando As suas mães Cada vez mais Estão passando Por cima Da autoridade Delas Dos pais De um modo geral Não respeitam Não são mais Educados com eles Tratam eles De qualquer forma E de qualquer maneira Sem entender Que há no coração Daqueles pais Um amor Por eles Sabe que eles Dariam a vida Pela sua prole Pelos seus filhos Ali E isto parece Que está sendo perdido A juventude Hoje não conhece Isso Parece não enxergar Estas coisas Às vezes Há um pai Ali Acordando cedo O dia inteiro Ali em trabalhos Exaustivos Cansativos Serviços Braçais Terríveis Para trazer Para dentro de casa Ali o sustento O alimento Não há um entendimento Disso Dentro da própria casa Seus filhos Não compreendem aquilo Talvez a esposa Não compreenda Vice-versa Talvez o marido Não compreenda aquilo E como é difícil Mas ele está ali Pronto para dar a vida Por aquela família Pronto para dar a vida Por aquele filho E nós devemos Estar mais atentos Para estas coisas O comportamento Daquela mãe Era esse Sabia que a vida Própria Estava em perigo Mas ela estava pensando Onde é que está O meu filhote Esse homem Assoprou esse apito Onde é que está Este filhote Agora Para ela Aquilo era como O grito do seu bebê Em desespero Mesmo com a vida Em risco Ela queria saber Onde é que ele estava Ela não conseguiria Correr daquele lugar Sabendo que deixou O seu filho Para trás Olha Quantas vezes Você pai Você mãe Talvez com ali Um orçamento Fechado Limitado E você queria Alguma coisa Para você mesmo Mas você lembrou Da sua criança Você lembrou Do seu filho Você lembrou Da sua filha Você lembrou Que ele tinha Uma escola Para ir E você diz Olha Eu precisava Disso Precisava De uma roupa Precisava De algo melhor Mas eu vou Deixar isso Para depois E vou socorrer A necessidade Do meu filho Olha Quantas vezes Você tem feito Isso Você tem se colocado A frente Para protegê-los Sabe Há em você Um amor Verdadeiro Isto é amar Mesmo Isto é se colocar A frente Sabe É aguentar É passar por apertos Terríveis Mas está ali Defendendo Está ali cuidando Está ali criando Olha Deus ama Quando você Sabe cuidar Sabe administrar Aquilo que ele colocou Nas suas mãos Teus filhos É a herança Que Deus pôs Nas suas mãos Você está cuidando Bem deles Você está guiando Eles a Cristo Você está ali Se sacrificando Por eles Isto é maravilhoso Isto é louvado Então ele diz Mas o que foi aquilo Era o seu bebê Com problemas Ela não estava simulando Não era um falso Sentimento de amor Ou um fingimento Não Ela realmente amava Era verdadeiro E genuíno Era o verdadeiro E genuíno Amor de mãe E ela tinha visto O caçador O irmão Bran diz Eu vi aquele homem Apontando E eu ficava pensando A todo tempo Você não pode fazer isso Ali era um verdadeiro amor Diante daquele caçador E parece que aquele caçador Estava assim Cego diante daquela cena Ele diz O seu bebê Estava em problema E mesmo que significasse Sua vida Ela continuava ali Encarando o perigo Ela estava procurando Por aquele filhote E eu pensei Oh Deus Como ele pode ser Tão cruel Deste jeito Como ele pode Não enxergar Uma situação Dessa Como é que pode Tantos filhos Hoje Neste país Não enxergar O esforço Dos seus pais Para manter A casa de pé Para manter O alimento Na mesa Continuam Desprezando Continuam fazendo Pouco caso Deles Considerando Como velhos Como antiquados Sabe Abandonando Os preceitos Da casa Ora Por que fazer isto Você não está Enxergando O que eles Estão fazendo Por você Ele diz Oh como pode Este homem Ser tão cruel Não ver isto Eu estava esperando Ouvir uma explosão De arma E eu esperei Esperei Mas aquele caçador Não conseguiu Efetuar o disparo E quando ele Olhou para o lado Aquele caçador Segurou nele E disse Billy É um Vamos dizer O apelido Que o irmão Brana tinha Billy Eu já tive O suficiente Disso Guia-me Para Jesus Para este Jesus Que você conhece Eu preciso Disso Ora Ele era um homem Que zombava Da fé Do irmão Brana Caçoava Dizia Vocês pregadores São modos Vocês não querem Atirar ali Ora A caça Está aqui É para nós Mesmos Sempre muito Valentão Sempre muito Fechado Natureza Mais ali Até grossa E agora Ele estava Se desmontando Ali Por aquela cena Que ele viu Ele sabia Como um caçador Que aquele não era O comportamento Normal Ele sabia Como caçador Que o normal Era aquele animal Ter corrido Mas ele vai aprendendo Como qualquer profissão Que você exerce Você vai aprendendo A ver detalhes Daquilo E quando ele olhou Pelo seu binóculo Ele pôde ver Aquele animal Ver a expressão Daquele animal Ele sentiu Que havia medo Naquela corça Mas sabia Que aquela corça Não sairia dali Até ou enquanto Não sentisse Que seu filhinho Estava protegido Aquilo quebrou Ele por dentro Ora Deus pode usar Muitas situações Para falar com você Para tratar Com teu coração Talvez você tenha Dentro da casa A um parente Coração duro Fechado Você já pregou Para ele Você já o instruiu Está na hora Agora de você Mostrar um amor Genuíno Para ele Talvez você já Até tenha feito Isso Tido boas ações Boas atitudes Ali Que eram Para ter tocado Aquele coração Mas Deus tem Suas maneiras E na hora certa Agindo você Corretamente A oportunidade Virá E esta oportunidade Tocará No coração Deles Você conseguirá Quebrar Estas paredes Duras Da incredulidade E conduzir Estas pessoas A Cristo Apenas Não desista Dos teus familiares Não desista Dos teus filhos Não desista Da tua família Insista Com eles Ore bastante No silêncio Lá quietinho Sem que eles saibam Coloque-os Em sua oração Pela manhã No almoço A tarde Ore sem cessar Peça a Deus Senhor Me ajude A trabalhar Com estas almas Me ajude Senhor A mostrar Para eles Que o que o Senhor Tem nos dado É verdadeiro É real É isso que aquele homem Viu um amor Genuíno Vindo ali Daquele animal Irracional Irracional Conseguiu amar Daquele jeito A ponto de dar a vida Ora Como deve ser O meu amor E o seu Como foi Então o amor De Cristo Por nós Você consegue imaginar Isso Que grandeza Foi aquilo São João 3 16 Vem disso Porque ele amou O mundo De tal maneira Com amor Dizendo aqui Dizendo aqui Dizendo aqui Nesta terra Dá para mim Para você Um consolador Que nos guia Até o fim Até a consumação Dos séculos Sempre cuidando Sempre provendo Coisas para mim Para você Como nós podemos Não retribuir isso Será você Um homem Negligente Negligente Que ignorará O amor De Deus Ou você Abraçará Isso E dirá Ora Senhor Eu estou aqui Me rendido Aos teus pés Eu já tive o suficiente Disso Guia minha vida Senhor Jesus Eu não quero ser Um homem De coração Fechado Quero amar Ao Senhor Como o Senhor Merece ser amado Quero viver Em tua presença Quero obedecer Os teus preceitos Meu amigo É isto Que Deus deseja É isto Que os cristãos Devem ser hoje Eles devem mostrar O amor de Jesus Não importando Quais sejam As circunstâncias Mostre este amor Mesmo que a tua vida Esteja em risco Ah Eu tive que negar A Cristo Porque eu estava Para morrer Mantenha isto Em você Essa convicção Essa fé Até o final Com você O resultado Virá Mantenha-se firme Crendo nisto É isto Que os cristãos Devem ser hoje Mostrar o amor De Jesus Não importando Quais sejam As circunstâncias Pense nisto Como um cristão Você pode pertencer A melhor igreja Que há no país Mas Deus Já veio alguma vez Ao seu coração Para te dar o amor Para se colocar Diante das pessoas Que te chamariam ali De toda a classe De nome Na época dele Chamar de Santo Rolador Era uma zombaria O grupo pentecostal Carregava consigo Essa estima Esse vínculo Ligado a eles Ah, eles são Dos santos Roladores Como se fosse Um escárnio Uma zombaria deles E aí ele vem aqui E diz Olha, você conseguiria Deus já desceu Ao teu coração A tal ponto De tal maneira Para te dar amor Para você se colocar Diante das pessoas Que te chamariam De Santo Rolador Talvez você ignorou Essas pessoas Criou barreiras Separou Mas será que o amor de Deus Está tão grande Dentro de você Que você pode romper Com essas barreiras E conversar Com essas pessoas Tocar nessas pessoas Hein? Ou o seu coração Está fechado Não, não converso Com fulano mais Não trato mais Ciclano bem Porque falhou comigo Porque errou comigo Ora, que amor é isso? É esse? Não é isso que Deus Deseja para você Deus quer que você Ame uns aos outros Deus quer que você Respeite uns aos outros Ele quer ver você Bem com as pessoas Não deixe mágoas Atrapalhar o teu caminho Não seja um homem De coração duro Você tomaria sua posição Com a igreja Do Deus vivo? Se eles dissessem Que você perdeu a mente Porque você aceitou A Cristo como seu curador Você ficaria quieto E daria louvores a Deus Por aquele amor Que está em você? Você continuaria Ao lado de Cristo? Amando-o acima De todas as coisas Porque é isso que ele deseja Ele quer ver no seu coração Um amor verdadeiro E eu espero que ele encontre isto No meu e no seu coração Aqui hoje Ele disse Se você não tem certeza ainda Amigo Talvez até desviado A expressão que ele usou Se não tem certeza Amigo e desviado Deus está aqui Para dar isto A você Esta certeza Este amor Puro e verdadeiro Porque isto é o que ele deseja Ver operando Na sua vida Nosso bondoso Deus E nosso amado Pai A raiva O ódio O descontentamento Senhor As discussões São ataques São armadilhas Que o diabo Tem colocado No caminho De cada um de nós É uma era De pessoas Que se sentem realizadas Porque a própria Bíblia Nos diz isto Senhor Rico sou Estou enriquecido E de nada Tenho falta Ninguém Ninguém está conseguindo Perdoar Ninguém Os corações Estão obstinados As almas Das pessoas Ó Deus Estão Parece que Adormecidas Para a palavra Mas Senhor Que tu nos mantenha Vivos Ó Deus Neste evangelho Que o amor Pela tua palavra O amor Para com a tua palavra Continue real Dentro de nós Continue crescendo Dentro de nós Não nos deixe Desamparados Senhor Diante destes momentos Diante destas horas Que a mão poderosa Do Senhor Continue Estendida Sobre cada um De nós E quando Nossos momentos Chegar Senhor Que possamos Demonstrar Que em nós Está o Espírito Santo Que possamos Amar as pessoas Respeitar as pessoas E pensar Como o Senhor Pensaria Agir Como o Senhor Agiria E falar Como o Senhor Falaria Se estivesse aqui Pai Dá-nos Este controle Dá-nos Esta sabedoria Pai Para estes momentos É o meu pedido E a minha oração Senhor Amém Jesus Amém 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 Amém